Fala pessoal, beleza? Tamo de volta pra mais um vídeo no Padrão MQFS e hoje eu quero tirar uma dúvida aqui que muita gente tem, que é o seguinte. Como que eu faço pra poder inserir emoji dentro de campo Varchar, por exemplo, no nosso Firebird? Beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou mudar o meu charset padrão aqui na minha conexão, beleza? Por quê? O meu banco de dados foi criado com o charset Win1252, ou seja, todas as vezes que eu for criar um campo Varchar, por exemplo, se eu não informar o charset, ele vai assumir esse charset como padrão, beleza? Daí eu tenho que definir qual é o charset da minha conexão aqui, certo? Então eu vou vir aqui no Database Registration Info e aí eu posso deixar aqui o Win1252 pra manter o mesmo padrão que tá no meu banco de dados, porém o Win1252 não serve pra emoji, tá? Qual que serve pra emoji então? Serve qual? O TF8, certo? O TF8 é um charset que possui todos os tipos de caracteres, então é importantíssimo utilizar ele, até porque padrão de web normalmente é o TF8, beleza? Sempre que você vai capturar um XML, alguma coisa assim, sempre vem com o TF8 porque tem todos os caracteres, inclusive os acentuados, tá? Muda um pouco a ordenação que a gente tá acostumado a ver, mas com o TF8 pelo menos a gente consegue colocar emoji, que é o objetivo desse vídeo aqui, tranquilo? Daí tá, fiz aqui o TF8 e aí vou deixar aqui como default charset aqui também, certo? Esse default charset aqui embaixo, ó, esse cara aqui, é somente pra fonte dos caracteres, isso é uma exclusividade do ibexpert que ele tem lá pra você poder definir qual área que você quer. Normalmente ele vem lá com russian charset, alguma coisa assim, certo? Tem aqui uma listinha, né? Então tem o russian charset aqui, tem o ansi charset, mas você pode deixar aqui como default charset que não vai ter problema nenhum, beleza? Então tá, dei ok aqui, já configurei a minha conexão, vou vir aqui no ibexpert e vou criar uma coluna dentro de uma tabela, e essa tabela vai ser a tab test, beleza? Essa tab test eu já deixei ela pronta aqui pra poder fazer a criação e o teste. Daí eu aperto F2 aqui, ó, e vou colocar uma nova coluna, essa coluna vai se chamar teste, beleza? Deixa eu só colocar maiúsculo, né, pra não ter problema, varchar de colocar 50 posições. Agora perceba o seguinte, ó, deixa eu dar F11 aqui. Eu tenho aqui a possibilidade de colocar o charset e o collate, só que olha só, se eu não informar nada, vou mandar aplicar o raio, e essa pode até ser uma dúvida sua. Perceba que o comando aqui não tem nada, vou mandar comitar a transação, e ele assumiu o charset Windows 5.2 e collate o inptbr, porque esse foi o charset que eu utilizei por padrão na criação do meu banco. Então todos os campos vão assumir esse charset como padrão, e observe, não é o padrão da conexão, porque você lembra que eu deixei a minha conexão aqui como o TF8, certo? Vamos ver aqui, ó, Database Registration Info, tá aqui o TF8. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu cancelar aqui essa edição, vou dar um delete nessa coluna, certo? Deixa eu dar um drop nela, certo? Beleza? Então cancelei a criação dessa coluna e vou criar ela de novo, só que como o TF8, beleza? Então aqui, ó, teste, o tipo vai ser vai char de 50 posições, charset o TF8, certo? E aqui no collate eu vou colocar o TF8 também. Maravilha! Vou mandar aplicar aqui a transação, certo? Rodar esse comando de criação, pronto, criei. Então a minha coluna, primeiro de tudo, tem que ser o TF8, tá? A partir do momento que ela é o TF8, ela já aceita os tipos de caracteres que tem para emoji, beleza? Aceita por aqui pelo Ibexpert? Vamos dar uma olhada aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Eu vou deixar o ID aqui pra ele definir sozinho, e aqui na coluna teste eu vou colocar o Windows ponto, ó, Não sei se você sabe, mas o Windows ponto é o atalho do Windows pra poder mostrar os charsets. Então eu vou colocar aqui, ó, esse bracinho, e olha só o que ele trouxe. Deixa eu fechar aqui, ó, e vou dar um Enter. Perceba, ele ficou mostrando aqui, e vou tentar aplicar a transação. Comita, comita, só que olha só, mal forma de string, beleza? Então ele não conseguiu fazer a inserção desse cara aqui. Por quê? Essa é uma boa pergunta, beleza? Então eu não consigo fazer, pelo menos eu não consegui aqui nos meus testes, fazer a inserção de emoji direto aqui pelo Ibexpert. Então mesmo que eu coloque um ID 1 aqui, ó, vou tentar comitar a transação, e dar esse problema de mal forma de string, beleza? Então eu vou cancelar aqui essa transação, beleza? E aí, como eu não consegui fazer essa inserção aqui, eu vou mostrar pra vocês no DELF, como que a gente vai fazer, olha só. Então aqui eu tenho a minha tabela que tem dois campos, certo? O ID e teste. Esse teste tá como o TF8. Vamos vir aqui no nosso projeto, e eu deixei aqui já uma telinha aberta com o file DAC como conexão, inclusive deixei aqui, ó, o char set dele como o TF8 também, beleza? Então o meu file DAC aqui já tá configurado, a conexão já tá funcionando certinho, é aquele mesmo banco lá, beleza? E aqui no FD Table, eu deixei só o componente aqui, e eu vou informar aqui agora, qual é a tabela que ele vai referenciar. Deixa eu colocar aqui, ó, Table Name, ah, já tá aqui como Tab Test. Então eu vou abrir aqui, vou dar um CTRL F pra ele adicionar as colunas, e adicionou ID e teste, beleza? Então já tem aqui as duas informações que eu preciso. Vou pegar essas duas colunas aqui, ó, esses dois campos, e vou jogar ele aqui pra fora, beleza? Então já fez a conexão aqui dos dois componentes com o Data Source, vinculado ao Data Set, e assim por diante. Esse DB Navigator eu deixei aqui pra eu poder inserir registros e navegar entre eles, e gravar as alterações e tudo. Então ele tá ligado aqui no nosso Data Source, beleza? Tá aqui, ó, Data Source, Data Source 1, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou rodar esse projeto aqui, e lembra que ele já tá com a conexão pra UTF-8, vou colocar aqui o ID 1, ah, não tá deixando digitar, faltou abrir lá a nossa tabela, né? Então deixa eu ativar ela, beleza? Deixar ela ativa por padrão, vou dar F9, e aí agora a gente vai ver o nosso camarada aqui aberto. Então eu vou colocar aqui, ó, mais pra ele poder dar o append no registro, vou colocar aqui 1, e aí o teste eu vou colocar o nosso emoji, beleza? Coloquei 2 aqui pra garantir. Vou mandar salvar, e, boa, salvou. Vamos ver como é que ficou isso lá no banco de dados. Então eu vou vir aqui no nosso banco, e vou vir aqui em Data, tá? Ele fez o Select, e olha só, ele gravou alguns caracteres esquisitos aqui. Então perceba que eu não tenho a visualização exata do emoji que foi gravado. Porém, deixa eu fechar aqui a tela e abrir de novo, só pra ver se ele vai conseguir ler esses caracteres e transformar em emoji. Olha só, transformou, beleza? Então ele conseguiu trazer aqui certinho, sem problema nenhum. Beleza, então, por que será que ele não conseguiu exibir aqui esses caracteres aqui como o emoji em si, propriamente dito? Porque, veja só, eu coloquei aqui o charset como UTF-8, o colete UTF-8, e o driver da conexão aqui também tá como UTF-8. Então, antes de eu poder responder essa pergunta pra você, deixa eu desconectar aqui e fazer um novo teste, ó, só pra você ver o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui o charset como Win1252, certo? Que é o nosso padrão brasileiro. Vou dar um OK e aí vou tentar conectar, beleza, conectou normal, vou tentar exibir os dados. Então, observe, aqueles caracteres da UTF-8 de emoji não existem no charset Windows 52. Então, olha só, o campo foi criado como UTF-8, ele aceitou a inserção de caracteres que só existem na tabela UTF-8, porém, como o meu driver de conexão tá configurado para o Windows 52, eu vou vir aqui em data, ó, e eu não consigo exibir. Por quê? Porque ele não consegue pegar esses caracteres da UTF-8 e tentar traduzir eles pra Windows 52, porque esses caracteres não existem na Windows 52. Então, é normal você ver esse tipo de erro aqui, se o seu driver de conexão aqui, ó, tiver configurado errado, seu string de conexão, né? Então, deixa eu desconectar aqui. E aí, uma outra opção que a gente tem pra poder observar é a seguinte, ó, lembrando, UTF-8 tem todos os caracteres que existem na Windows 52, porém, o Windows 52 não tem todos os caracteres que tem na UTF-8. Se você quiser, você pode colocar aqui, ó, o charset para noni, ou seja, não importa o que quer que tá escrito lá dentro, ele vai te mostrar o que é que tá lá, certo? Ele não vai tentar fazer nenhuma tradução. Então, ok, vou tentar abrir aqui, ó, e a nossa tab test, se eu exibir os dados, ele mostra exatamente aqueles caracteres que pertencem ao UTF-8, beleza? Então, tá bom, já temos tudo pronto aqui. E aí, pra gente poder matar a curiosidade de como observar esses dados aqui, ó, realmente, no ibexpert, eu não consegui fazer isso. Porém, eu fiz o teste no dbiver. E olha só, pra nossa surpresa, deixa eu pegar aqui o meu dbiver, deixei aberto já, e eu tenho aqui o driver de conexão, vou mandar editar aqui, ó, a conexão, só pra você ver. Ele utiliza o driver JDBC, certo? Que é o jbird. E por que ele usa isso? Porque o dbiver é construído em Java, então ele aproveita o driver Java do Firebird. Vou vir aqui no driver properties, e tem aqui, ó, encoding o UTF-8. Então, realmente, a mesma configuração que eu coloquei lá no ibexpert, pra ele se conectar utilizando o UTF-8, tá aqui também, beleza? Então tá, cancela aqui, vou mandar abrir a conexão. Tables, vou procurar aqui, ó, tab test, beleza? Abro a tabela e vou vir em data. E, voilá, tá aqui o nosso emoji certinho. Ele conseguiu fazer a tradução daqueles caracteres esquisitos, que pra gente não é legível, e transformou em emoji. Então, ponto para o dbiver. Ele consegue fazer isso sem problema nenhum, enquanto o ibexpert, na última versão, não conseguiu fazer. Beleza? Então fica a dica pro pessoal do ibexpert aí, pra corrigir isso daí, de repente exibir os emojis em si. Talvez essa seja uma limitação do componente que foi utilizado no ibexpert ali, pro grid que é exibido, né, esse cara aqui, ó. Então, provavelmente é uma limitação dele, de não conseguir transformar isso daqui. Se a gente pegar esse campo aqui, ó, e mandar editar, vamos ver o que acontece? Ó, realmente, ele não consegue nem mesmo transferir isso daqui, no caso do Unicode, pra mostrar como emoji, beleza? Então, deixa eu fechar aqui, ó. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, mas a gente consegue ver que, via aplicação, a gente consegue inserir os emojis lá, editar e tudo mais. Então, deixa eu colocar uns outros aqui, ó, só pra brincar. Colocar um outro cara aqui, por exemplo, esse sorrisinho aqui, ó. Dois dele. Comita a transação. Vamos vir aqui agora no nosso data. Então, beleza, ele colocou mais caracteres e vamos ver aqui no dbiver, tá? Então, abrindo aqui o dbiver, deixa eu ver se fazer isso daqui, ele resolve. Não, não resolveu ainda. Então, deixa eu fechar a tabela. Vou abrir de novo e vou vir em data. Aí sim, agora ele trouxe aqui todos os caracteres certinhos. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante pro canal. E não se esqueça que estão acabando as inscrições pro próximo evento de PSQL. Então, se você tem interesse em aprofundar o seu conhecimento em programação dentro do Firebird, cara, você tem que participar desse evento. Se você pensa em extrair o máximo de performance possível do seu banco de dados, você tem que participar desse evento. É totalmente online, gratuito. Vai ser semana que vem, já, tá? A partir de terça-feira, dia 8, às 20 horas de Brasília. Vai ser ao vivo, tranquilo? E é de graça. É só clicar no primeiro link da descrição aqui e se cadastrar. E aí eu vou te provar que tem muito potencial no Firebird, que às vezes muita gente não vê. E provavelmente esse pode ser o seu caso, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti